Boa tarde, boa tarde a todos os parlamentares, deputadas e deputados, boa tarde a todos da TV Alerja, boa tarde a todos que nos assistem aqui também através da TV Alerja, boa tarde a todos os funcionários da casa, boa tarde a todos os presentes que estão aqui assistindo aqui em plenário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Redação final, projeto de lei 5525-2022, de autoria da deputada Tia Ju, que possibilita a criação do programa Minha Escola, Nossa Escola, aprendendo a preservar nas unidades das redes públicas e privadas do ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo canqueira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o autógrafo. Anuncia... Opa, minha nobre deputada, vice-presidente e autora. Presidente, está alto aqui, mas eu vou falar daqui mesmo, porque aquele dali não está... Só para agradecer aos nossos pares pela votação desse projeto 5522-A, que trata da possibilidade da criação do programa Minha Escola, Nossa Escola. Nada mais é do que gerar nos alunos, nos estudantes da rede, um sentimento de pertencimento. O espaço escolar pertence principalmente aos alunos. E aí, fazer uma programação durante uma semana, para que os alunos possam ali contribuir. Eu me lembro, eu sou oriunda de escola particular, e tinha ali uma semana em que a gente plantava umas florzinhas no jardim da escola, que a gente ajudava a colocar, alinhar as carteiras na sala de aula. Tudo isso para mostrar como a gente faz em casa, assim como a gente gosta de organizar o ambiente de casa, organizar a nossa escola, a minha escola, porque os alunos passam mais tempo, acabam passando mais tempo na escola do que até na própria casa. Agradecer a votação, esperamos que seja sancionada em breve, e que esse programa passe a funcionar no Estado. Uma lei que foi, recebeu emendas, contribuição de diversos deputados e deputadas aqui, e que traz uma contribuição muito rica, volta a dizer, de um senso de pertencimento dos alunos com a sua escola e da escola com seus alunos. Muito obrigada. Parabéns, nossa tia Ju, parabéns pela atitude, que realmente é o futuro, não é, tia Ju? É a escola, é o futuro de qualquer, não é, da criança. Nosso nome, deputado Carlos Mink. Obrigado, presidente. Brasão, tia Ju, contrariando a minha tendência, que é sempre elogiar os seus projetos, esse eu vou elogiar mais ainda, mais ainda, que V. Exª vai na origem, vai beber na fonte, que é a juventude, que é a escola. Eu fiz várias leis pensando em coisas semelhantes, por exemplo, a Lei Maria da Penha nas escolas. Por quê? Ninguém nasce machista, aprende a ser. Então tem que aprender a ser, a respeitar. Eu fiz a Lei da Educação Ambiental nas escolas, e V. Exª agora fez a lei minha escola, nossa escola, aprendendo a preservar. A ideia, tia Ju, de pertencimento, você cuida daquilo que você conhece, daquilo que você ama. Então você conhecer o sistema, os professores, achar que aquilo é uma coisa sua, não é para pichar, não é para depredar, é entender que aquilo vai ser para você, para o teu irmão, para outras gerações. Então eu acho que essa ideia de se apropriar do ponto de vista filosófico, psicológico, histórico, da escola, como algo que faz parte da civilização, eu acho que V. Exª foi mais uma vez muito feliz, eu votei favoravelmente, presidente, e quero aqui elogiar mais uma vez a tia Ju, que é uma pessoa que tem uma visão de futuro, uma visão de respeito, de liberdade e de futuro. Esse é o meu voto. Parabéns aí, Carlos Miki, pelo apoio aqui, esse projeto tão importante para esse jovem, para essas crianças. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 558, barra 2023, de autoria do deputado Rosenberg Rei, Carlos Miki, professor Josemar Vinícius Gozolino, que dispõe sobre a proibição da pessoa jurídica que tenha sido condenado pela prática de trabalho análogo à escravidão de contrato com a administração pública e estadual, bem como prever o cancelamento da sua inscrição estadual e vedar a concessão de incentivos fiscais e benefícios de natureza tributária e da outras providências, parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emendas concluindo, por substitutivo e de defesa do direito humano e da cidadania favorável com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Andrezinho Siciliano, dependendo de parecer das comissões de trabalho e legislação social e seguridade social, de economia, indústria e comércio, de agricultura, pecuária, políticas rural, agrária e pesqueira, de tributação, controle de arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, a nossa nobre deputada Dani Balbi. Nosso nobre deputado Márcio Canella. Nosso nobre deputado André Correia. Valdeci da Saúde. Nosso nobre deputado Valdo Ceada. Valdo Ceada. Valdo Ceada. Acompanhe. Alô, alô. Isso. Alô. Acompanhe a C.J., senhor presidente. Muito obrigado, meu nosso nobre deputado Valdo Ceada. Economia, indústria e comércio Anderson Moraes. Nosso nobre deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, boa tarde. Dessa vez, eu vou acompanhar o aparecimento da C.C.J., está bom? Parabéns, Anderson Moraes. Pela agricultura, pecuária e política rural, agrária e pesqueira, Valdo Ceada, nosso nobre deputado Valdo Ceada. Aí, Val. Acompanho a C.C.J., senhor presidente. Parabéns, Valdo Ceada. Tributação, controle e arrecadação estadual de fiscalização do tributo, Tandiveira, por gentileza. Nosso nobre deputado Tandiveira. Presidente, o que parecia é favorável com o substitutivo da C.C.J. Muito obrigado, nosso nobre deputado Tandiveira. Orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, nosso nobre deputado André Correia. Nosso nobre deputado Carlos de Macedo. Doutor Serginho. Renato Miranda. Vinícius Gozolino. Nosso nobre deputado Cláudio Caiado. Nosso nobre deputado, de novo aqui, por gentileza, Anderson Moraes. Sr. Presidente, acompanhando o parecer da C.C.J. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que eu queira discutir, encerrada a discussão em votação substitutiva da C.C.J. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a redação final. Para declaração. Para declaração, nosso nobre deputado Carlos Miki. Presidente, queria agradecer o deputado Amorim, que está aí na mesa, que foi quem fez o substitutivo. Queria agradecer também o deputado Rosenberg. Foi o seguinte, saíram aquelas matérias de trabalho análogo à escravidão nos vinhedos lá do Rio Grande do Sul. Aí vários deputados tiveram a mesma ideia. Então, quem apresentou em primeiro lugar foi o deputado Rosenberg. Em segundo lugar, fui eu que apresentei um projeto até um pouco mais amplo. Em terceiro lugar, o professor Josemar, do PSOL. Eu pedi, então, ao deputado Rosenberg que a gente pudesse juntar os três projetos. E ele, generosamente, concedeu, a gente elaborou. No meio do caminho, a gente viu que o deputado Molon, lá atrás, tinha um projeto sobre esse tema. Então, no substitutivo, nós acabamos emendando a lei do Molon, mas acrescentando as contribuições do Rosenberg, do meu mandato e do professor Josemar e do Vinícius Cosolino. Eu esqueci de dizer o Vinícius Cosolino também. São quatro autores. Na verdade, eu queria agradecer o parlamento que aprovou isso. Na verdade, nós colocamos uma série de restrições às pessoas condenadas pela prática do trabalho análogo à escravidão, que é uma das coisas mais vis e cruéis do mundo, tratar uma pessoa como objeto. Isso é uma coisa que não tem perna e cabeça no século XXI. Nunca teve perna e cabeça, mas agora é impensável. Infelizmente, essa prática existe. Existe resquício de uma herança cultural do escravismo colonial. Então, o que a gente quer? Vedar que as pessoas condenadas por isso, prática análoga à escravidão, possam contratar com a administração pública, possam ter incentivos fiscais, possam ser nomeadas para cargos. Então, é mais uma forma de cercar. Nós não podemos legislar sobre o lado penal, mas podemos legislar sobre a questão administrativa. Na CCJ, a gente sempre toma essa posição. Então, eu queria agradecer a todos os deputados que deram os pareceres, também pelas comissões, e dizer que é muito importante que isso seja sancionado posteriormente para mostrar que o Rio de Janeiro, de forma alguma, compactua por nenhum tipo de prática análoga à escravidão, ao trabalho escravo, essa questão tão degradante, vil e cruel, que, infelizmente, permanece nos nossos tempos como uma herança infame, infame, do escravismo colonial. Obrigado a todos. Para declarar, presidente... Obrigado, declaração de voto. Nossa senhora deputada Renata Souza. Obrigada, senhor presidente. Superimportante o projeto de lei de vários deputados e deputadas aqui da casa, Rosenberg Reis, Carlos Mink, professor José Maia e Vinícius Cosolino, que traz exatamente o cancelamento de pessoa jurídica e proibição condenada pela prática do trabalho análogo à escravidão. É importante a gente dizer que o quanto que esse projeto avança, garantindo aí que essa não seja uma organização quase que cotidiana desses tipos de ação, mas que a gente possa ter também o Estado coibindo e também punindo quem faz e flerta com o trabalho análogo à escravidão. E é importante dizer que a gente está tendo hoje, no Rio de Janeiro, vários processos em que famílias têm pessoas que, chamadas de como se fossem pessoas da família, colocadas numa situação análoga à escravidão. Então, a gente vê juízes fazendo isso, a gente vê pessoas na nossa sociedade que conhecem as leis e que fazem situações completamente absurdas com relação àquelas pessoas ditas como da família. Mas, se é da família, eu quero que essas pessoas coloquem lá, por exemplo, na herança da família. Por que não põe na herança? É, porque se é da família, põe na herança. Vamos dividir os bens. Então, só para a gente trazer esse debate, que eu acho que é fundamental, porque é que a gente ganha, e toda a população ganha no Estado do Rio de Janeiro, para não conceder incentivos fiscais e benefícios de natureza tributária, para essas pessoas jurídicas. E aí, acho que a gente tem que expandir. Tem que expandir com relação a isso, porque, afinal de contas, não dá para, nos dias de hoje, a gente ter a reprodução de processos de submissão a qualquer pessoa, de colocar essas pessoas que, muitas vezes, dependem desse dinheiro, e a gente vê, muitas vezes, em grandes fazendas, grandes fazendas, grandes empresas, flertando com o trabalho análogo à escravidão. Então, que esse possa ser um caminho desse Parlamento, começar a fazer esse debate mais francamente, e, por que não, fazer esse debate também com a rede, a pessoa privada, as pessoas que também têm dentro das suas casas outras pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. Então, que possamos fazer esse debate, parabenizando a todos os autores dessa propositura. Obrigada, presidente. Obrigado. Declaração no Açanob, deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ. Ele tinha pedido onde está, tia Ju, por gentileza. Pode ir. É bem rápido, senhor presidente. Obrigado, presidente. Primeiro, parabenizar a iniciativa, porque nenhum trabalho escravo deve ser louvado, deve ser louvável. Então, parabéns, que a gente continue aqui nessa casa, aprovando leis robustas para inibir esse tipo de ação tão cruel que é a escravidão, ou qualquer coisa análoga à escravidão. E quero aqui trazer, pela ordem, muito rapidamente, seu presidente. Primeiro, parabenizar a Polícia Federal, que apreendeu hoje o ex-deputado federal Vladimir Costa por crime de, o crime eleitoral de violência política praticado contra uma deputada federal. Um crime de violência política. Nós recebemos, nesta casa aqui, esta semana, a Procuradoria da Câmara Federal, num trabalho itinerante, de combate à violência política contra a mulher. E aí a gente fica feliz, não com a prisão de alguém, mas pela ação da lei efetiva, a lei de violência política contra as mulheres, já está valendo no país, e está aqui a prova. Preso por constantemente agredir, politicamente, uma deputada federal, nas redes sociais. Porque as pessoas precisam entender que as redes sociais não é terra sem dono, não é terra sem lei, que os crimes serão punidos. E hoje nós acordamos com essa notícia, foi preso no Belém do Pará, por crime de violência política contra uma deputada. Eu sou autora do Estatuto da Mulher Parlamentar, a primeira lei, a primeira lei do nosso país que tratou sobre o assunto de violência política contra as mulheres. A primeira do país. E nós, logo em seguida, tivemos a aprovação da lei federal. E hoje, um dos primeiros criminosos políticos de violência política contra a mulher foi preso. Então, elogiar aí o trabalho e deixar que as investigações, as provas contundentes tragam os fatos. Mas a lei já está valendo. Fica alerta. Não xingue, não maltrate, não, como dizia a minha mamãezinha, não esculhambe as mulheres nas redes sociais, onde quer que seja, porque violência política contra a mulher é crime e dá cadeia. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, parabenizar aos autores deputado Rosenberg Reis, deputado Carlos Mink, deputado professor José Mário, deputado Vinícius Cosolino, não só pela iniciativa fundamental, reconhecendo algo que, de fato, é inadmissível, mas trazendo a nossa legislação, e o reconhecimento pelo esforço, sobretudo, do meu colega deputado Carlos Mink, de sempre harmonizar ali no âmbito da CCJ a construção de uma lei importante para o Rio de Janeiro, desprovido de vaidade, juntando o projeto com os outros colegas deputados e chegar a uma legislação importante no Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, já que o tema é relação de trabalho, eu quero aqui com muito orgulho saudar os policiais penais que se encontram na nossa casa hoje. dizer que essa saudação não é apenas para os policiais penais, mas para aqueles que aguardam e pretendem se tornarem policiais penais, porque a minha crítica a essa secretária, que eu considero a secretária mais incompetente da história da administração penitenciária no Estado do Rio de Janeiro, ela não só não tem palavra, porque se comprometeu aqui nessa Assembleia a tomar certas medidas e não tomou. depois, ela negligenciou com a própria carreira. E aí eu não estou nem me referindo às diversas denúncias de malfeitos que vêm semanalmente acontecendo, sendo divulgadas em relação à administração penitenciária. Uma carreira fundamental é o equilíbrio da nossa segurança pública. Agora, não pode ter uma policial penal, mulher que tinha tudo para fazer história, vestindo a farda da sua tropa aqui. E, por exemplo, no que diz respeito à lei orgânica da Polícia Penal, que eu tive a honra de ter sido relator nessa casa, ela não ter tido a dignidade de, até hoje, ter sentado com nenhum deputado nessa casa, ter sentado com nenhuma representação das carreiras da Polícia Penal, para dialogar a regulamentação de um direito que é fundamental e legítimo de todos os policiais penais aqui. O que está acontecendo hoje, senhor presidente, se eu olhar ali, a gente tem as galerias lotadas de policiais penais, todos estampando esse decalque aqui, que eu também estou estampando com muito orgulho no meu peito hoje, que é uma operação dentro da lei. Estive lá na porta do Gericinó. O que aconteceu na porta do Gericinó mostra o completo descontrole dessa secretária, que está, ao mesmo tempo, distante da carreira e se colocou naquele dia dentro de um problema, causando o que a gente viu ali, aquelas cenas lamentáveis e desnecessárias que aconteceram ali dentro. Agora, termino a minha fala, senhor presidente, dizendo o seguinte, o que aconteceu nesse parlamento e que tem acontecido ao longo de todo esse processo é algo inédito e que merece aplausos. A gente vê as galerias lotadas, mas vê ali quatro representantes de diferentes sindicatos, associações da Polícia Penal, muitos deles conhecidos de nós, deputados, que estão aqui diariamente dialogando conosco, não só os temas da Polícia Penal, propriamente dita, mas os temas do Estado, da segurança pública, dos servidores. Então, fica aqui o meu aplauso e o meu respeito da união de todas as representações da Polícia Penal que têm sido vítimas de represálias infames e covardes por conta dessa secretária. Eu mesmo, deputado, ex-deputado Charles Batista, a deputada Índia e outros deputados foram colocados no inquérito administrativo da Polícia Penal. Ou seja, nós viramos réus como se ela tivesse capacidade para isso, de querer investigar deputado, mas no que depender da investigação dela, ela vai se cansar de tanto investigar, porque daqui a gente não vai arredar o pé em um momento algum. O que aconteceu é um desrespeito à tropa, um desrespeito à população do Rio de Janeiro, um desrespeito ao próprio governo, porque ela tem atitudes isoladas da cabeça dela e que, infelizmente, não reproduzem aquilo que a gente espera de uma Polícia Penal vigorosa. Então, quero dizer, senhor presidente, os pleitos são legítimos, os pleitos são necessários para a carreira, para os inativos, os pleitos de progressão da carreira, do PCCS, de outras questões que são indispensáveis, ao menos, o diálogo. Ninguém está com faca no peito obrigando a resolver da noite para o dia. O que se espera somente é o diálogo, fazer uma progressão, estudar quando vai botar em prática aquilo que já foi determinado pela lei orgânica, mas ela, infelizmente, fechou as portas. E o pior, quando um gestor, sobretudo um gestor policial, desrespeita a própria tropa e perde a relação com a tropa, se torna insustentável e é por isso que eu venho a essa tribuna saudar a toda a polícia penal que está uníssona, numa só voz, querendo uma polícia penal vigorosa. Parabéns a todos, obrigado pelo carinho, pelo respeito, manifestação ordeira, pacífica, democrática, não se escuta um barulho, não se faz uma algazarra, todo mundo pleiteando e, ou, deixando o convívio no seu horário de folga para estar aqui conosco, dialogando um futuro melhor, não só para a polícia penal, mas para o nosso Estado. Obrigado, presidente. Parabéns aos presidentes das representações, contem sempre conosco. Parabéns. Anuncio, entre a imitação ordinária e segunda discussão, a redação do vencido a ser emendado projeto de lei nº 2762, barra 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera a lei 5.645, 16 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da Constituição Federal. Em discussão, não havendo com queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da redação. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 1557, barra 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, ou de estadual do torcedor de futebol. Em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 1692, barra 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a criar o núcleo de orientação e apoio aos pacientes portadores de epilepsia do Estado do Rio de Janeiro, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas de saúde favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finança e fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Fred Pacheco, Marta Rocha e doutor Serginho. Em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, do projeto a ser emendado, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a redação do vencido. Para a segunda discussão, anuncio, projeto de lei número 1769, barra 2019, de autoria do deputado a Zeidã, que dispõe sobre a aplicação de medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emenda, concluindo, por substitutivo de defesa do direito da mulher favorável, de segurança pública e assunto de polícia favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, de servidores públicos favoráveis, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Renata Souza, Márcio Galberto, Marta Rocha e Vinícius Gozulino. Em discussão... Para discutir, presidente. Para discutir, nosso nome, deputado Carlos Mink. Presidente, eu queria aqui apoiar o projeto 1769, de 2019, já tem cinco anos, da deputada Zeidã, são medidas protetivas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Estamos aqui com a nossa deputada Renata Souza, que preside a Comissão das Mulheres e sempre diz, as estatísticas mostram isso, que uma das principais fontes de violência contra a mulher é dentro de casa. É dentro de casa. Os atuais, os ex. Então, não é pouca coisa. Eu já fiz, presidente Brasão, muitas leis em relação à violência contra a mulher. eu fiz uma lei que determina a notificação compulsória da violência contra a mulher, deputada Renata, nos serviços de saúde, que muitas vezes o marido bebe, quebra a cara da mulher e ela fica com pena ou com medo e não denuncia. Então, havendo traços disso, o serviço de saúde registra como indícios fortes de violência. fiz uma outra lei, deputada Marta Rocha, que é sobre o assédio sexual patronal. Aí é diferente porque é dentro do trabalho. É o famoso odaldece, usar o poder para obter sexo, que é outra coisa absolutamente horripilante. E fiz, como eu mencionei há pouco tempo, a lei Maria da Penha nas escolas, que é discutir desde os bancos escolares a questão do machismo. Assim como, deputada Tia Ju, a pessoa aprende a ser machista, tem que aprender a respeitar as mulheres desde os bancos escolares. Então, tudo o que for para prevenir a violência doméstica e familiar é muito importante. Eu só concluo, vejo aqui inscritas deputada Marta Rocha, deputada Renata Souza, que com mais condição até vão desenvolver esse tema, eu digo também o seguinte, que você tem que ter uma cultura muito forte, antimachista, antiviolência, porque o senso comum, as piadas machófilas nos bares, acabam naturalizando, naturalizando essa questão, objetificando a mulher, e isso tudo acaba estimulando, ou pelo menos perdoando esse tipo de violência doméstica. Eu só digo também, deputadas Marta Rocha e Renata Souza, a importância da educação sexual nas escolas. Muitas vezes, setores mais conservadores votam contra essas leis, que dizem que elas permitem a licenciosidade, e ao contrário, se os jovens, e sobretudo as jovens, sabem o que é estupro, o que é contrair uma DST, uma doença sexualmente transmissível, o que é uma gravidez precoce, tudo isso ajuda muito professores, alunos, familiares, conversarem, não ser tabu discutir sobre esses temas. Muita gente que faz guerra contra o aborto, não discute, é contra discutir a educação sexual na escola, que é uma das formas, deputadas Marta e Renata, de ajudar a prevenir esse tipo de estupro estrutural contra as nossas jovens. Portanto, está de parabéns a deputada Zeidã, estão de parabéns as deputadas mulheres dessa casa, que têm levantado essa bandeira em várias comissões, Comissão da Mulher, Direitos Humanos, Servidores, a deputada Marta Rocha defendeu esses temas até na Comissão da Saúde, a gente tem que falar da saúde da mulher. Então, deputado Brazão, é muito importante discutir esse tema. A gente vê as estatísticas horríveis, quantos estupros por dia, quantos espancamentos, quantos feminicídios, aí todo mundo se espanta, mas não vai na raiz do problema, que é a impunidade, que é a falta de discussão, que é a falta de punição exemplar de uma cultura solidária, anti-violência e anti-machismo. Muito obrigado. Nossa nova deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente, boa tarde a todas e todos. Saudar aqui aqueles que se encontram no espaço deliberado para a população do Estado do Rio de Janeiro, os nossos servidores públicos da Polícia Penal e aqueles que vêm lutando arduamente para fazer parte dessa honrosa instituição que tem valorosos policiais penais. Eu quero aqui saudar a deputada Zeidã. A deputada Zeidã apresenta um projeto de extrema relevância. Tive a oportunidade de ser relatora desse projeto na Comissão de Servidores Públicos, porque exatamente o destaque desse projeto da deputada que trata das medidas protetivas de urgência é dar luz à questão das servidoras públicas que muitas vezes são também vítimas de violência doméstica e familiar e é preciso que se reproduza no Estado o comportamento já admitido desde 2006 pela Lei Magueda Penha que é a de dar urgência à remoção dessas servidoras e aí acolhemos também o parecer da CCJ que dá o caráter sigiloso a esse processo de remoção diante da necessidade de proteger a servidora pública que é vítima de violência. E quero apenas fazer duas brevíssimas considerações para trazer luz as duas CPIs realizadas nesta casa seja a CPI da violência doméstica ou a CPI do feminicídio e que conquistamos algumas medidas que foram importantes para proteger as mulheres. Falo aqui por exemplo deputada Renata do formulário Frida que nada mais é do que um formulário que identifica de maneira objetiva a situação de violência em que se encontra aquela mulher. Conseguimos nessa casa a lei que autoriza a concessão do auxílio moradia do aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Conseguimos aqui a proliferação da sala Lilás seja na delegacia ou seja no Instituto Médico Legal e uma belíssima referência de sala Lilás é a sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Conseguimos também a possibilidade de que as mulheres ao serem submetidas a um exame de corpo de delito de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso pudessem sair dali com uma muda de roupa para deixarem a roupa que estava no momento da violência para ser submetida ao exame de elementos e de vestígios por parte do Instituto de Criminalística Carlos Ebro. Então, acho que o tema violência contra a mulher tem sido objeto de reflexão nessa casa e só para lembrar, segundo os dados do dossiê Mulher, último lançado, 30% das ocorrências registradas nas delegacias de polícia do Estado do Rio de Janeiro se referem à violência doméstica ou violência de gênero. Então, acho que esse é mais um projeto que nos ajuda a construir essa grande rede de proteção para enfrentar e impedir o aumento dos casos de violência contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Para a declaração de voto, nossa nome, deputada Renata Souza. Senhor presidente, super importante o projeto apresentado pela deputada Zeidã, que traz a aplicação das medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E esse recorte com relação às servidoras públicas é essencial, como a deputada Marta Rocha colocou aqui. Afinal de contas, o sigilo é fundamental porque protege essa mulher e garante que ela seja colocada em outro órgão, em outra sessão, enfim, para que ela tenha toda a sua medida protetiva de urgência também funcionando de maneira concreta e também trazendo, às vezes, a necessidade de transferência para outra unidade de serviço público para que ela resguarde também a sua proteção física, emocional, psicológica, enfim. Então, é um projeto que vem ao socorro dessas mulheres no Estado do Rio de Janeiro e que traz também essa questão tão fundamental como o sigilo. Fiquei atenta aqui à fala da deputada Marta Rocha com relação às iniciativas apresentadas tanto na CPI do feminicídio, que foi importante, mas lembrar que se foi uma vitória importante, deputada Marta Rocha, que a gente tivesse dentro do Instituto Médico Legal a possibilidade da Sala Lilás e garantindo ali que em casos de conjunção carnal tivesse uma muda de roupa para que essa mulher pudesse deixar a roupa que contém os vestígios, a gente teve uma dificuldade, inclusive, nos casos de estupros que nós acompanhamos e acolhemos aqui na Sala Lilás da Assembleia Legislativa. Muitas dessas mulheres, deputada Marta Rocha, elas, quando chegavam ao Instituto Médico Legal, e se elas não passassem antes numa delegacia, dificilmente elas conseguiriam fazer a perícia médica, ou seja, aquilo que vai detectar exatamente a conjunção carnal. Então, muitas vezes, essa mulher, deputada Tia Ju, chega, chega a partir de uma violência, um estupro, por exemplo, e ela, se vai direto ao Instituto Médico Legal ou qualquer outro hospital, ela consegue tomar a PrEP, enfim, as medicações que poderiam prevenir de uma doença, enfim, venérea, enfim, mas, ela não consegue fazer o exame de corpo de delito quando não tem, quando não passou ainda na delegacia. Então, muitas vezes, essa mulher que sabe que ela pode ter o atendimento direto no hospital, ela encontra esse problema. Por quê? porque precisa da autoridade policial para ser garantido o encaminhamento para o exame de corpo de delito. Então, um dos projetos que a gente apresentou nessa casa, que, enfim, pensando no cuidado dessa mulher e também modificando uma outra lei, se eu não me engano, era uma lei feita aqui pela enfermeira Rejane, que presidiu durante muitos anos a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, justamente colocando essa situação. Caso essa mulher não tenha o registro de ocorrência ainda feito, que, quando ela estiver no hospital, ela possa fazer o exame de corpo de delito, porque ela não dependa de ir à delegacia para isso. Esse é um debate fundamental, porque a gente está falando da perícia técnica, a gente está falando da possibilidade de comprovação material de uma violência, de um estupro. Então, a gente não fica tão refém ou, da palavra das possíveis testemunhas, a gente tem provas concretas. Então, nesse sentido, é central para que a gente pense no arcabouço de medidas para coibir a violência contra a mulher e, quando essa mulher sim for violentada, que a gente possa respaldar dentro do sistema de saúde, dentro das autoridades policiais, a necessidade de um bom atendimento no qualificado atendimento. Então, são essas minhas considerações, adiantando aqui o nosso voto favorável, o nosso parecer favorável à lei organizada e com a propositura da deputada Zeidão. Obrigada, presidente. Não, eu quero também quero parabenizar a presença aqui do nosso nove vereador Marquinhos Luanda, de Rio Bonito, do nosso deputado Pedro Ricardo. Quero também aqui parabenizar o nosso presidente Rodrigo Bassalá por ter visto essa visão de defesa das mulheres, feminicídio, de ter realizado essa sala nilás para que todas as deputadas, as 15 deputadas, utilizem essa sala para que possam defender as mulheres. Então, temos que parabenizar o nosso presidente Rodrigo Bassalá para a declaração de voto. Não. Pela ordem. Por favor. Quero só enaltecer as palavras do meu amigo aqui, deputado Rodrigo Amorim. Eu tive que subir porque eu peguei mais uma denúncia a respeito da Polícia Penal, mais uma. acabei de descobrir que o policial penal quando ele faz a apreensão da droga, deputado, ele não tem uma viatura, ele vai no seu carro particular. Você tem ideia do que é isso? Ele vai no seu carro particular fazer isso. E eu estou tentando ver o que a gente pode fazer na lei porque os caras do SOI estão com tudo sem validade, ou seja, estão com o peito aí à vontade para o bandido ouvir da porrada. Agora acabei de descobrir que a apreensão de droga que é feita no presídio, que os caras vão no carro particular porque não tem viatura, sendo que a linda da secretária acabou de comprar, gastou milhões em viaturas para quem eu não sei, mas para alguma coisa serve na cabeça dela. Então assim, quero pedir desculpa que eu não pude aqui entrar na hora do debate, eu quero parabenizar todos os policiais penais, eu já falei, vou repetir, vocês vão ser vistos como polícia, vocês vão ter o respeito que toda polícia tem, a polícia militar, a polícia civil, que vocês são polícia, acabou e ponto final. Quero agradecer todos os meus amigos aqui que lutam nessa bandeira, temos o Alain, Felipe Pobel, Rodrigo Amorim, todos de direita, agradeço vocês e vou dizer uma coisa, não desistam, porque aqui está todo mundo tomando porrada, mas uma hora a verdade aparece, ninguém consegue mentir para todo mundo toda hora e nós não vamos desistir de vocês, sabe por quê? Vocês são cidadão de bem, assim como o deputado da Brazão também é pela segurança, nós vamos estar por vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Pela ordem, presidente. O nosso nome é deputado, Felipe Pobel. Tem aclaração, Felipe. Não, eu quero um pela ordem, presidente. Presidente, não é de hoje que nós estamos aqui denunciando a sacanagem que acontece no CEAP por parte da secretária. São diversas denúncias. E aí eu escuto a deputada Índia dizer aqui que os sofridos policiais penais não têm viatura para transportar a droga que apreende. Mas o que nos deixa perplexos é que essa mesma sujeita que está na frente da pasta disponibiliza a viatura para o marido dela ir para a academia. Disponibiliza a viatura para o marido dela ficar passeando e usando o Giroflex, como nós denunciamos aqui. Ela gosta, deputado Rodrigo Amorim, de dar mordomia para vagabundo. Porque foi matéria das nossas convocações a mordomia, deputado Fred, que ela queria dar para vagabundo. TVs 4K, smartphone, videogame e a tropa sofrendo sem condições de trabalho. E aí, eu vou fazer um questionamento ao governador. Governador, quem é que segura essa mulher até hoje? E a gente não tem essa resposta. Quem é que segura essa mulher à frente da pasta até hoje? Eu já, eu não sei a quantidade de vezes que eu estive aqui cobrando atitude realmente que tira essa mulher da frente da pasta, Marquinhos. só que o governador parece que está ou de olhos tapados ou tem ramo preso, porra. Não dá para entender o que acontece lá. Alguém segura essa mulher, porque o que ela fez à frente dessa pasta? Se fosse qualquer estado do Brasil, ela já teria sido desonerada. Ela teria sido desonerada. Fica aqui mais uma vez um apelo e depois não vem para cá dizer, ah, o pobre é a oposição, o pobre é... Não, eu sou justo, porra. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E foram inúmeras vezes que nós alertamos ao governo. Mas fica essa pergunta no ar. Quem tem rabo preso com a secretária de administração penitenciária que tanto segura ela lá? Ou ela saindo vai acabar com a mamata de alguém? É isso que nós temos que saber, porra. Se ela sair, tia Ju, eu tenho certeza que a mamata de alguém vai acabar. Mas enquanto ela não sair, nós vamos estar aqui denunciando as mazelas que acontecem. diante da secretaria estadual de administração penitenciária. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação sobre o substituto da CCJ, senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncio. Anuncio projeto de lei 6446, barra 2022, de autoria do deputado Daniel Libreirão, que altera a lei 6.559, 16 de outubro de 2013, que institui a política estadual do idoso e da outras providências. Parecendo as comissões de Constituição e Justiça pela Juricidade de Assunto da Criança e do Adolescente e Idoso favorável, de Saúde favorável com emenda de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Fede Pacheco, Tia Ju, Márcio Canella e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Saúde. Senhores que aprovam, permanece com a Comissão, aprovado. Oi? Em votação, o projeto a ser emendado. Senhores que aprovam, permanece com a Comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, aqui o nosso nome, deputado Carlos Mique. Presidente, eu falei agora com o deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ. Nós votamos, creio que foi o segundo projeto, logo depois da Tia Ju, do trabalho escravo. Como foi aprovado o substitutivo da CCJ, e eu ia pedir que V. Exª chame os trabalhos à ordem, para o presidente Rodrigo Amorim, pedir a forma de redação final, e a gente já pode votar a redação final, porque a gente aprovou, sem alteração, o substitutivo da CCJ. voto, se V. Exª concordasse, seria para o deputado Rodrigo pedir a forma de redação final e a gente manter a nossa votação, não teria que voltar aqui o projeto. Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, nosso nome, deputado, presidente da CCJ. Entendendo aqui a solicitação do deputado Carlos Mink, solicitar a V. Exª, como o projeto está na ordem do dia, foi votado, está em urgência, eu, pela CCJ, peço a forma final de redação, se V. Exª puder submeter ao plenário, porque aí a gente já acelera. Com a forma final da redação do projeto, vai ao autógrafo. Só um minuto, só que eu vou passar aqui a nossa nobre deputada Tia Ju aqui, assumir que eu tenho uma agenda externa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Presidente Brazão, presidenta Tia Ju, eu queria agradecer a vossa aceitação e também ao deputado Amorim pela redação final e também me congratular com meus colegas coautores, que agora o projeto já vai para o governador sancionar. Obrigado, Tia Ju. Anuncio o projeto de lei número 1769 de 2019 de autoria de deputada Z... Perdão. Anuncio o projeto de lei número 433 de 2023 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 5.848 de 28 de dezembro de 2010 para criar o programa de fono e audiologia educacional destrava língua na rede de ensino público e privado do Estado de janeiro de janeiro de janeiro para ser das comissões de construção e justiça pela juridicidade de educação favorável de saúde favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável relator e deputado Fred Pacheco Vitor Júnior Jair Bittencourt e doutor Serginho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 732 de 2023 de autoria deputado Vinícius Cosolino que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a criação do cartão de identificação dos portadores dos distúrbios neuropsiquiátricos síndrome de taurete e da outras providências pareceres às comissões de Constituição e Justiça pela justiça com a emenda de saúde favorável com a emenda da comissão de Constituição e Justiça de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de Constituição e Justiça relatores deputada Verônica Lima Jair Bittencourt e doutor Serginho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 2239 de 2023 de autoria do deputado Iuri que altera o anexo da lei 5.646 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro dia 28 de outubro como o dia do futebol de várzea pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de esporte e lazer favorável relatores deputado Felipe Raves e Tiago Galhaço em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada e primeira retorna em segunda anuncio em discussão única indicação legislativa número 587 de 2022 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado da polícia militar coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires e ao secretário de estado da polícia civil delegado de polícia Fernando Antônio Paz de Andrade Albuquerque alterando o artigo 6º do inciso 4º do artigo 6º do decreto número 41931 de dezembro de 25 de junho de 2009 dispõe sobre o sistema de definição e gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos de criminalidade do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecido da comissão de indicação legislativa favorável com a emenda com a emenda relator deputado subtenente Bernardo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio indicação legislativa número 153 de 2023 de autoreia do deputado Anderson Moraes que solicita o serentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a implantação do plano de cargo carreira e remuneração dos servidores das carreiras de agentes de execução penal da secretaria de estado de administração penitenciária pareceres das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir o autor da proposta deputado Anderson Moraes senhora presidente é trazendo hoje essa matéria aqui pro plenário da assembleia legislativa mediante a tantas outras tantos outros problemas que a gente vê acontecer na CEAP uma falta de consideração no modo geral a todos os funcionários que trabalham na instituição essa indicação nossa é mais um é mais uma reivindicação que é mais do que justa para os funcionários tendo em vista que eles fazem parte da eles são da parte técnica da instituição e não foram incluídos no PCCS da polícia penal portanto eu não tenho dúvida alguma que essa indicação será aprovada aqui na casa são diversos deputados lutando por essa instituição até porque para que possamos ter uma segurança pública forte não tenho dúvida que a polícia penal também precisa estar estruturada precisa estar os funcionários com a sua vida organizada e de forma que não tem como nós fazermos isso sem que o Estado reconheça a necessidade de poder dar um bem comum também para todos aqueles funcionários e hoje estamos aqui para corrigir esse erro que foi feito e não só peço para que a gente para que a Assembleia Legislativa aprove a indicação mas que a gente também use o mandato dos deputados aqui desta casa para cobrar que seja reparado tudo que aconteceu com relação ao PCCS para esses funcionários vocês são todos muito bem vindos aqui na casa a casa é de vocês vocês tem diversos deputados aqui que estão brigando a favor da polícia penal das forças de segurança no modo geral aqui no Estado do Rio de Janeiro então parabéns para vocês a vitória de hoje é graças a todos vocês senhora presidente só um segundinho eu quero aqui agradecer na pessoa do senhor José Esquitino do procurador do Ministério Público Federal pela grande vitória que obteve que obtivemos com relação ao pedágio da Rio Santos nós fizemos uma audiência pública aqui em dezembro onde foi exposto para o Ministério Público Federal todas as deficiências existentes na cobrança dos pedágios na Rio Santos através de um sistema chamado Free Flow e não só o deputado Anderson Moraes como o vereador daquele município do município de Mangaratiba chamado Huguinho professor Huguinho que também foi um guerreiro nessa pauta nós obtivemos uma grande vitória em primeira instância onde está suspensa todas as multas executadas num determinado período onde não existia sinalização na via e foram todas sustadas e nós ganhamos em primeira instância onde tem absoluta certeza que a justiça vai manter essa vitória porque essa vitória não é do deputado Anderson essa vitória não é do vereador Huguinho essa vitória não é do procurador José Esquitino essa vitória é da população do estado do Rio de Janeiro muito obrigado sejam muito bem vindos a esta casa todos vocês a luta é nossa dos servidores é a luta desta casa parabéns deputado Flávio Serafini deputada Tia Ju em primeiro lugar eu quero me solidarizar também com os policiais penais que estão mobilizados que estão denunciando uma série de problemas que tem enfrentado na gestão do presídio nas suas condições de trabalho realmente que foi colocado aqui de os policiais penais apreenderem drogas e não terem uma viatura mostra uma situação que é inaceitável e que tem que ser enfrentada todo mundo sabe hoje a importância da gestão do sistema prisional por uma política de segurança pública efetiva e o papel dos policiais penais é fundamental a valorização o respeito a todos os aspectos da sua carreira são fundamentais para que eles possam ser valorizados com a importância que eles têm então a nossa solidariedade aos policiais penais e a nossa solidariedade também aos agentes de execução penal que também trabalham na gestão do sistema prisional e que estão enfrentando condições de trabalho que são inaceitáveis o salário hoje de um profissional de nível superior de um agente de execução penal com anos de casa muitas vezes um profissional da saúde é inferior a 3 mil reais isso não é condizente com a importância do papel desses profissionais eu já solicitei foi aprovado na comissão de trabalho aqui dessa casa a realização de uma audiência pública a gente está buscando uma data porque esses profissionais precisam precisam que diversos pontos da sua carreira que estão congelados sejam descongelados e precisam também discutir o seu PCCS próprio que precisa ir pra frente então minha solidariedade aos agentes de execução penal contem com a gente também nessa luta estamos trabalhando junto ao Sindiga ESP e vamos fazer uma audiência pública em breve aqui na casa não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 154 de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a necessidade de regulamentação da gratificação foi instituída pelo decreto 45335 de 2015 que alterou o dispositivo do decreto 42254 de 2010 para isso da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir tinha encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputado Felipe Pobel presidente quanto mais mexe mais fede incrível incrível o Detro o Detro agora presidente celebrou um contrato de 16 milhões de reais estou falando de 16 milhões de reais deputado Val mas pasmem o consórcio ao qual o Detro celebrou esse contrato foi criado na terça-feira dia 16 do 4 e o contrato foi celebrado ontem na quarta-feira eu estou falando de um contrato presidente de 16 milhões de reais para ser o banco da máfia do reboque ou seja o Detro hoje é o banco da máfia do reboque esse contrato celebrado com esse consórcio criado na terça-feira e o contrato celebrado ontem criou o contrato consórcio Rio Parque em Carioca é esse mesmo consórcio Rio Parque em Carioca que é constituído pela empresa TCR construtora limitada uma construtora num contrato para rebocar carro das pessoas e ser da máfia do reboque a APL aquela mesmo do assílio leiloeiro que reboca teu carro que mantém teu carro que leilou teu carro e a empresa Jorge Esteves que figura como quadro societário desse consórcio porém é o dono da construtora também ou seja presidente uma sacanagem que vem acontecendo no governo do estado 16 milhões de reais para a máfia do reboque atormentar a vida do cidadão de bem e nós sabemos que o Detro não é reconhecido pelas agências reguladoras de trânsito como órgão de trânsito deputado Luiz Paulo o Detro só existe no Rio de Janeiro eu nunca vi deputado Amorim o Detro fiscalizar ônibus nós vimos aí ônibus sucateados ônibus sem ar-condicionado ônibus com pneu careca eu nunca vi o Detro apurriar fiscalizar o ônibus como fiscaliza o trabalhador uma vergonha uma pouca vergonha o governo Cláudio Castro alimentando a máfia do reboque é algo inadmissível isso aqui é o escárnio a qual estou denunciando ao Tribunal de Contas para que cancere de imediato essa vergonha a qual estão fazendo no governo do estado alimentando a máfia do reboque e presidente o Detro tem que ser extinto só existe Detro no Rio de Janeiro o Detro hoje é o banco da máfia do reboque nós temos que acabar com o Detro no estado do Rio de Janeiro fica aqui o nosso repúdio a esse contrato celebrado em um dia um consórcio que visa atormentar a vida do cidadão de bem muito obrigado presidente deputado Luiz Paulo senhora presidente queria falar sobre o CEAP e sobre a máfia dos reboques vamos lá a secretária do CEAP é cargo de livre nomeação do governador se ela é recalcitrante compete ao governador exonerá-la se não a exonera ele é coadjuvante dos atos ele dá vênia aos atos então isso tem que ficar claro porque quem merece ser valorizado na CEAP é o seu corpo funcional porque ser do CEAP é função de Estado porque é uma função de segurança pública então fica isso claro porque parece que a secretária não tem nada a ver com o governador a caneta é do governador de dois senhora presidente detro se o deputado Paul Bell formular a comissão de construção e justiça presidido pelo doutor deputado Rodrigo Amorim a denúncia contra o detro a gente aprova uma auditoria no tribunal de contas do Estado porque o detro não pode abrigar uma máfia de reboque agora deputado Paul Bell vossa excelência tem toda a razão o detro deveria ter sido extinto quando se criou a agência reguladora o déficit orçamentário para 2025 previsto está na ordem de 13 bilhões de reais atribuições do detro são da agência reguladora de transporte o que que é a agência reguladora de transporte fiscalizar todas as concessões de todos os modais aquaviário metroviário ferroviário e rodoviário falta o rodoviário que está lá no detro então isto é uma aberração tem agência reguladora de transporte não pode ter detro é uma dupla função um duplo gasto ainda mais quando sustenta essa máfia e quem é que pode extinguir o detro tem que extinguir por lei é o excelentíssimo senhor governador que está se omitindo além do mais cadê a regulamentação das blitz deputado Paul Bell que o governador ia fazer cadê as regulamentações na blitz não está publicado em diário oficial pelo menos eu não tenho essa informação e não vi então queria trazer essas duas observações deputado Paulo me permite uma parte queria que vossa excelência o senhor fala com muito propriedade quando se trata do detro nós vemos que hoje o papel do detro é arrecadar arrecadar para sustentar uma máfia então aqui já que um ver se o governador realmente está do lado do povo ou do lado da máfia eu vou apresentar aqui ou melhor já apresentei uma indicação legislativa ao executivo para que ele extingua o detro do quadro do governo do estado e aí a população vai poder saber se o governador está ao lado da máfia do reboque ou se está ao lado da população isso pode ter vossa excelência que o senhor vossa excelência já conta com o meu voto obrigado deputado conta com o meu também tá deputado pobel conta com o meu voto também gostaria de anunciar o vereador Igor de Porto Real que está visitando nossa casa hoje e o vereador William Carvalho também que está visitando a Assembleia Legislativa hoje muito sejam muito bem-vindos a esta casa anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 4242 2018 de autoria do deputado Átila Nunes que venda qualquer tipo de restrição para fim de processo seletivo para admissão do mercado de trabalho no tocante a inscrição de cadastro restritivo de crédito das outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade defesa dos direitos dos humanos e cidadania favorável trabalho legislação social e seguridade social favorável de economia indústria e comércio favorável relatores deputado Luiz Paulo Márcio Alberto Dani Balbi Vinícius Cosolino pendentes pareceres das comissões de constituição e justiça defesa dos direitos humanos cidadania de trabalho legislação social e seguridade social de economia indústria e comércio as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente vou pedir a vossa excelência para remeter para a CCJ porque parece que há uma possibilidade de uma prejudicabilidade em razão de uma lei já existente então para não ser leviano com o colega se vossa excelência puder remeter a gente se incumbe de na próxima sessão avaliar e devolver ao plenário acatado o pedido de vossa excelência a presidência remete a CCJ para análise da proposta anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 825 de 2023 autoria do deputado Júlio Rocha que altera a lei número 7821 de 2020 de dezembro de 2017 que autoriza o poder executivo a assegurar as pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúne informações sobre a saúde do portador pendente de parecer das comissões de constituição de justiça da pessoa com deficiência de saúde orçamento financeiro de casa financeira e controle para emitir para parecer pela constituição de justiça deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade com emendas pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco deputado Ottonio de Paula Pai Fred Pacheco favorável presidente pela comissão de saúde deputado Tande Vieira presidente parecer favorável pela comissão de orçamento financeira financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza já foi para o Júlio Rocha já tem uma emenda emenda é a minha e eu estou retirando por favor senhora presidenta meu parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo que aquela discutinha encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em primeiro retorno em segunda anuncio projeto de lei nº 872 2023 de autoria deputada Dani Balbi que cria o selo amigo dos entregadores para os estabelecimentos que disponham de suas dependências aos prestadores de serviços na entrega por aplicativo para os seres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de trabalho legislação social e seguridade social favorável relatores deputado deputada deputado Célia Jordão e Valdeci da Saúde dependente de parecer das comissões de economia indústria e comércio de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado da Célia Jordão deputado Vinícius Cosolino deputado da Célia Jordão eu não de pé então não tinha visto Boa tarde Presidente deputada Tia Ju boa tarde a todos e todas o parecer é favorável ao projeto de lei 872 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que cria o selo amigo dos entregadores para os estabelecimentos que dispõem de suas dependências aos prestadores de serviços de entrega por aplicativo isso é de fundamental importância a esses trabalhadores a criação desse selo porque isso estimula inclusive a essas empresas no anseio de terem os seus estabelecimentos premiados através da criação desse selo para que eles tenham um ambiente também mais acolhedor uso de sanitários um espaço muitas das vezes para que eles próprios possam fazer as suas refeições em algum momento do intervalo do seu trabalho então quando se cria esse ambiente de acolhimento também para o trabalhador dá a ele mais estímulo uma qualidade de trabalho melhor então parabenizo a deputada Dani Balbi e repetindo meu voto é favorável a essa iniciativa obrigada deputada Célia Jordão pela comissão de economia e dos comércios deputado Anderson já foi essa deputada Célia pela comissão de orçamento financeiro e controle deputada Renata da Souza senhora presidenta muito importante o projeto de lei da deputada Dani Balbi que cria o selo amigo dos entregadores é fundamental diante das desigualdades do desemprego e de uma situação de não vermos uma política pública concreta para geração de emprego e renda observar esses entregadores como pessoas que precisam ter garantidos os seus direitos e aí senhora presidente esse projeto de lei da deputada Dani Balbi traz para obter o selo os estabelecimentos deverão ter algumas iniciativas como por exemplo banheiros de uso dos seus funcionários ou clientes fornecimento de água filtrada aquilo que deveria aquela coisa que a nossa mãe diz não pode negar água você não tem água filtrada para os entregadores isso é um absurdo outra coisa locais de descanso desconto de pelo menos 20% nas refeições ou seja coisas básicas para que o entregador seja reconhecido na sua dignidade humana então para adquirir esse selo essas empresas precisam ter um mínimo de comprometimento com essas definições colocadas aqui no projeto de lei da Dani Balbi que apresenta inclusive senhora presidente na sua justificativa dados muito relevantes que o centro brasileiro de análise e planejamento e a associação brasileira de mobilidade e tecnologia demonstra que o Brasil tem hoje 1,6 milhão de pessoas trabalhando como entregadores ou motoristas de aplicativos sendo que 68% desses entregadores são pretos e pardos ou seja a gente tem uma maioria de negros nessa função o rendimento médio por sua vez varia de 1.980 a 3.039 reais e uma jornada de trabalho absurda que chega de 13 a 17 horas semanais entretanto e aqui está semanais eu diria que eu conheço entregadores que fazem isso diariamente inclusive né então é um serviço que demanda muito desses entregadores o retorno financeiro não é um retorno que garanta a sustentabilidade das suas famílias mas pelo menos esse projeto de lei apresenta a oportunidade dessas empresas se comprometerem a garantir a dignidade humana desses entregadores dessas entregadoras também porque a gente tem muito acesso às entregadoras então nesse sentido senhora presidente o nosso parecer favorável parabenizando a deputada Dani Balbi que também é presidenta da comissão de trabalhos dessa casa esse som hoje na casa está difícil com os pareceres emitidos em discussão não havendo que aquela discutir encerrada discussão a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6134 de 22 de autoria do deputado Serginho os senhores que a prova permaneça como estão aprovados há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6128 de 22 deputado doutor Serginho os senhores que a própria mas estão aprovados há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 156 de 23 do deputado doutor Serginho os senhores que a própria mas estão aprovados nada mais abrindo a tratar na hora do dia passa passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Senhoras e senhores. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que ainda estão em plenário, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhora Presidente, eu não sei se o nosso país vive em surdo permanente ou eu vivo totalmente fora da realidade. Eu hoje, pela manhã, estudava os últimos pareceres do triunvirato que fiscaliza o regime de recuperação fiscal. Triunvirato, composto de um representante do Tribunal de Contas da União, de um representante do Tesouro Nacional e um representante do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. E essas figuras recomendaram, deputado Flávio Serafini, a punição do Estado do Rio de Janeiro pelo descumprimento de dois quesitos básicos do regime de recuperação fiscal. O primeiro diz respeito ao não cumprimento da meta fiscal no exercício de 2023. Por que que não cumpriu? Porque, quando entramos no regime, em agosto de 2022, a Secretaria de Planejamento aprovou, junto, para os nove anos do regime, uma expectativa de receitas e despesas com as determinantes que são as metas fiscais. Em 1º de julho de 2022, o governo de Jair Bolsonaro fez sancionar a Lei 192 e 194, de 1º de julho de 2022, que usurpou, na mão grande, os recursos que tínhamos, que derivavam de uma alíquota de 30 pontos percentuais, alíquota de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis, reduzindo essa alíquota para 18 pontos percentuais. Isto, à época, deu uma perda de receita anual de aproximadamente 8 bilhões de reais. Se a gente consultar a LDO para 2025, está lá textualmente que esta perda estrutural vai continuar a se repetir ano a ano e, com todas as atenuações que teve, ela é de 7 bilhões de reais por ano. Ora, como é que a União nos usurpa 7 bilhões de reais e o triunvirato quer que você cumpra metas de arrecadação que foram propostas antes das leis complementares 192 e 194? Impossível. Bom, mas mais grave ainda. Segundo ponto pelo qual fomos punidos, foi porque os mais diversos poderes, com exceção do Poder Executivo, resolveu pagar as segunda e terceira parcelas da reposição salarial no período de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21. Leis que estava já definida quando assinamos o regime de recuperação fiscal. E por quê? Entre outros motivos, porque está escrito no regime que a reposição não podia ser superior a 4% e a receita tinha que ter crescido 2 pontos percentuais. Mas não cresceu por quê? Porque a Unlei 9.4 usurpou, no mínimo, 7 bilhões de receita consoante LDO de 25. Quer dizer, quem toma o movimento primeiro de aniquilar o regime de recuperação fiscal é a União. E quem é punido? O Estado. E punido com quanto? Com 30%, aproximadamente, sob a dívida que tem que ser paga este ano. Então, este ano nós tínhamos que pagar 6,9 bilhões de reais de dívida. Passamos a ter que pagar 9,5 bilhões de reais. Isto representa dizer que mês a mês nós estamos pagando aproximadamente 800 milhões de serviços da dívida. 800 milhões por mês. Garanto, Vossa Senhora, Vossa Excelência, quando chegar o recesso de julho, possivelmente o Estado não conseguirá mais pagar a dívida deste ano. É triste e doloroso. Aí, esse parecer é aprovado pelo triunvirato, sobe ao ministro da Economia, o ministro Haddad, que efetua a punição ao Estado. Aí, contei a primeira parte da história, Sra. Presidente. Ontem à noite, e os jornais de hoje noticiam, ainda em comissão, o Senado Federal aprova, ainda em comissão, a proposta de uma emenda constitucional que cria, que cria, não, recria os quinquênios, mas só para o judiciário, e não é para o conjunto dos funcionários, só para o judiciário, de até 30 pontos percentuais. e o Ministério da Economia calcula o impacto nas contas públicas federais. 42 bilhões de reais. Eu não vou pedir que a senhora não caia da cadeira, porque a senhora não vai cair. 42 bilhões de reais. Aí, alguém vai dizer, mas, se o governo federal, governo federal, o judiciário afeta todas as unidades federativas, inclusive, quem está em regime de recuperação fiscal. Então, senhora presidente, nós parecemos um Manaus sem rumo, mas sem rumo nenhum. hoje, o poder que mais determina os rumos desse país é o poder judiciário. Mas, o gestor do tesouro é o poder executivo. aí, eu aprofundo essa contradição, porque a semana passada, o conjunto dos funcionários públicos federais queriam reposição salarial. E o ministro da Economia disse que este ano seria zero, porque a gente precisava cumprir a meta fiscal. E se essa emenda constitucional for aprovada? Emenda constitucional não precisa sanção do presidente da república. A sanção é do Congresso Nacional. Quer dizer, já como aqui no Rio de Janeiro, também nacionalmente, passa a ter dois tipos de funcionário público. um que tem direitos, as reposições, aumentos e etc., e outros que não. Então, você fica analisando isso tudo, como é que a gente sai desse buraco que a gente está metido? A LDO, eu convido as senhoras e senhores a lerem a LDO de 2025. Os três anos, 24, 25 e 26, somados, o déficit somado dá 45 bilhões de reais. O de 25 é 13. E as dívidas somadas dão aproximadamente, pagamento da dívida, começando com 11, 13, três anos, 11 bi, 13 bi e 15 bi, dá aproximadamente 39 bilhões de serviço da dívida a ser paga. E como é que a gente consegue fazer isso? Será que eu vou reviver 2016, deputado Ratinho, em que o funcionário não tinha mais como receber os seus salários? Imagine, se nós já vivemos um caos na segurança pública, imagine se as corporações não receberem os seus salários. E parece que a preocupação que eu tenho e que me tira até o sono não realmente contamina os gestores, porque eu observo uma passividade muito grande em relação a esses temas. Mas, de qualquer jeito, senhora presidente, vou continuar fiel ao meu mandato e, como bricava ainda há pouco com a deputada Célia Jordão, eu sou um capricorniano obstinado, não vou abandonar essa luta. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. Obrigado. Obrigado.